Acomoda nó de gravata, mas em um segundo e a forma mais fácil de todas, nunca visto antes nessa internet, tá? Parte mais fina, parte mais grossa, você vai passar a parte mais... Gente, esse é o nó mais fácil do mundo, eu juro! Passa a parte fina pra trás, agora presta atenção, uma volta... Agora você vai passar aqui na frente, tá vendo? Aí aqui você vai passar por dentro... Gente, presta atenção, pronto! Juro! Pode pôr essa parte pra dentro, pra fora... Olha que lindo! Eu sou louca por gravata... E fica ligado porque hoje eu vou te ensinar...